Um curso de graduação é a melhor época da vida, então eu acho que as pessoas têm que aproveitar muito bem isso, é uma formação pessoal e profissional, juntas duas coisas. Para quem procura, tanto um estágio fora do currículo, não obrigatório, e uma ajuda financeira também, a UFSM tem várias oportunidades.